E aí pessoal tudo bem com vocês? Essa semana inteira eu passei querendo gravar um monte de vídeos, mas simplesmente sem energia. Eu ando cansado demais porque ando trabalhando muito, isso é um problema bom para mim, indica que eu estou indo bem no meu trabalho e eu sou muito muito grato por tanta demanda que eu tenho. Acaba tendo um preço ok, mas cá estamos para falar a respeito de algumas coisas. Gente, se tem uma coisa que não funciona é você pegar alguém que está com ansiedade ou que está deprimida ou que está com problemas e falar assim, pô, mas você tem que ser grato, tem tanta gente pior. Eu sei, isso é horrível, isso é horrível. Isso não se deve fazer quando a pessoa está muito mal. Porém, às vezes é necessário e eu não sou do tipo de pessoa que acha que a palavra atrai, sabe? Eu acho que um condicionamento, uma perspectiva atrai, uma perspectiva atrai. Você tem uma perspectiva negativa, eu vou ver tudo pelo lado negativo, eu vou desconsiderar as oportunidades positivas que aparecem porque eu não quero enxergá-las, porque eu quero me convencer de que tudo está ruim e quando eu me convenço de tudo que está ruim eu fecho os olhos porque é bom e acabo observando só o que é ruim mesmo. Mas falar sobre coisas, eu não acho que falar sobre a morte seja um problema. Eu não acho que eu vá morrer só porque estou falando sobre a morte. Isso é uma crença que eu aceito em algumas pessoas, mas que para mim não faz o menor sentido. Então, eu vou tentar... e eu só estou fazendo esse vídeo porque eu experimentei com duas pessoas e ele deu muito bem, deu muito certo. Eu tive aula com um aluno que começou a desabafar e falou da ansiedade, da insegurança, do mundo pós-pandemia, de como vai ficar o mercado. Eu tive essa conversa com ele porque é uma coisa que eu uso para eu me curar. E no final ele me agradeceu e ele falou, cara, você não tem ideia do bem que você me fez. E depois eu fiz isso com um segundo aluno que estava passando por problemas muito semelhantes e eu também obtive bons resultados. Então, eu acho que eu vou gravar esse vídeo e tomara que ele não te faça mal. Tomara que ele só te faça bem. Essa é a intenção do vídeo. Tudo na vida é transitoriedade. Tudo na vida muda. Nunca, jamais, permanece o mesmo. Hoje eu tive notícias do Japão e eu fiquei muito triste de saber como está a situação lá. E feliz por mim, por eu ter acertado nas minhas previsões. A gente vai ter um vídeo só sobre isso depois. Eu sabia que o Japão não seria mais promissor e não ofereceria mais segurança, nem estabilidade, nem qualidade de vida, nem nada disso. E, infelizmente, eu estava certo. Lá atrás e uma das melhores coisas que eu fiz foi ter voltado. O Japão, o Brasil, ele não é bom para a grande maioria das pessoas, mas para alguns poucos privilegiados como eu, é um país muito bom. Então, se no Japão eu aplicasse três vezes mais esforço do que eu aplico aqui, eu não conseguiria nem 20% do meu resultado. Eu não tirei isso de voz da minha cabeça, não. Eu fiz as contas do máximo que eu poderia ganhar trabalhando, o máximo que eu poderia fazer, e a qualidade de vida que eu teria hoje seria muito inferior ao que eu tenho aqui no Brasil. E a gente está falando de um dos melhores lugares para se morar na década de 80 e 90, de um dos lugares que já foi um dos maiores sucessos econômicos do mundo. As coisas passam. Até a prosperidade passa. Vê a prosperidade americana. A gente não vai entrar no mérito da história que tem uma explicação para cada um dos grandes bons e para cada uma das grandes depressões. Mas olha os Estados Unidos, já foi um lugar maravilhoso. Agora, olha o cidadão médio. Não estamos falando de médio, porque na média o Brasil também é um lixo. Olha os problemas que os Estados Unidos passam lá. Então, perto daquilo que ele já foi, é o que o americano médio hoje consegue fazer, consegue consumir. E quais são as preocupações dele? Nem saúde os caras têm. A gente está no meio de uma pandemia. E às vezes, o cara trabalhou a vida inteira para chegar no ponto que está. E está vendo que por mais que ele se esforce, ele não consegue garantir a existência das empresas no pós-pandemia, porque elas estão comprando umas das outras, estão diminuindo. O quadro estão migrando, estão fazendo transformação digital, estão conseguindo fazer muito mais com muito menos gente. E isso te deixa completamente inseguro em relação ao futuro. E aí você fala, minha vida pode vir a ser uma merda. Então, antes da gente pensar nesse minha vida pode ser uma merda, o que a gente pode fazer em relação a isso? Vamos pensar no quão mais merda a nossa vida poderia ser. A gente sabe que a letalidade do Covid aí está em torno de 1%. Para mais ou para menos, não temos ainda como ter dados precisos sobre isso. 1%. E a gente sabe que ele é um vírus de transmissão por ar, mas ele precisa da gotícula. Ele precisa da gotícula. Vamos imaginar alguns números diferentes para ele? Vamos imaginar que a letalidade dele fosse 40%? E que diferente do coronavírus que precisa de uma gotícula de água, vamos supor que ele não precisasse, que ele fosse um vírus como o do sarampo, por exemplo, com uma transmissibilidade muito mais alta. Aí acho que não adiantaria, né? Aí acho que não adiantaria o álcool gel. Porque álcool gel não impede que as pessoas peguem sarampo, por exemplo, é só vacina. Mas a diferença do corona e do sarampo é que a gente já tem vacina para sarampo e para o corona ainda não tinha, até pouco tempo atrás. Então imagina como seria o nosso ano de 2020 com uma letalidade de 40% e com uma transmissibilidade igual a do sarampo. Agora vamos piorar um pouco? Vamos piorar um pouco isso? Imagina essa pandemia acontecendo na nossa década de 90 ou nos anos 2000? Que você coloque aí, no começo dos anos 2000, o mundo não era isso que ele é hoje. As pessoas, elas não tinham acesso à tecnologia, à internet. Os serviços, eles não eram todos digitais. As comunicações, ela não acontecia facilmente. O que a gente tinha no ano de 2000? MSN, Messenger. Então vamos voltar para o 1990 e, sei lá, vamos pensar quando o mundo era o ICQ, quando eu não tinha o MSN, Messenger ainda. Eu já teria morrido de fome, porque eu não conseguia dar aula para o ICQ, eu não conseguiria dar aula pagando a ligação interurbana para São Paulo, onde estão a maioria dos meus alunos. Se essa pandemia, ela me pega, na década de 90, teria morrido de fome. E uma coisa pior na década de 90, nos anos 2000, é que quando foi que surgiu a SARS? Quando foi que surgiu a MERS? Naquela época começaram a estudar a vacina para os coronavírus. Então, quando surgiu o COVID-19, o trabalho para a criação da vacina, ele não surgiu do nada. Ele partiu de uma base já pronta, já tinha o alicerce para a construção, para a fabricação e para a descoberta dessa vacina. A gente está perdendo 0,25% da nossa população e 0,25%, isso significa que a cada 400 pessoas uma morreu. Ou a gente está prestes a bater esse número, pelo menos. Já parou para pensar nisso? Se você conhece 400 pessoas, muito provavelmente você conhece alguém que tenha morrido de como a gente tem contato com cerca de 10 mil pessoas ao longo da vida, em média, uma pessoa tem contato com cerca de 10 mil pessoas ao longo da vida, fatos tirados de internet, não foi de voz da minha cabeça. Também não sei de onde vieram esses estudos. Um americano médio tem contato com cerca de 10 mil pessoas ao longo da vida, então você tem que pensar que ele conhece umas 25 pessoas que morreram de corona, não estamos falando de morrer de qualquer outra coisa, de corona. Mas se fosse 40%, e se ao longo da vida você conhece 10 mil pessoas, seriam 4 mil pessoas. Seriam 4 mil pessoas. Então se você trabalha numa empresa que tem 200 funcionários e você perdeu um, é que esse negócio é igual a RNG, tá gente? Não é só porque tem a chance que vai ser exatamente aquilo. Não é porque sua empresa tem 400 pessoas que morreu uma só. Pode não ter morrido ninguém, pode ter morrido 8 pessoas. A gente tá falando aí de chance. Vocês que jogam BTO sabem muito bem como essas chances funcionam. Agora, imagine... imagine se das mil pessoas que você conhece, 400 tivessem morrido. Imagine se 40% da sua família tivesse falecido. E aí, assim, a gente tá tendo dificuldade de substituir pessoas. A gente tá tendo dificuldade de substituir pessoas em algumas empresas. Mas essa dificuldade, ela é relativa, porque tem muita gente desempregada. Então quando você precisa de uma pessoa que veio a falecer numa grande empresa, você olha pro mercado e tem um monte de gente que foi desempregada e que tá querendo ocupar aquele lugar. Agora, imagina perder 40% do efetivo das grandes empresas. Você não consegue repor esse número. Nem entre os médicos, a letalidade, o número de baixas é 40%. A gente tá muito, mas muito longe disso. Agora, imagina perder 40% dos médicos. E é claro, entre os médicos, como eles vivem em condições extremas, eles são infectados e, consequentemente, eles acabam morrendo muito mais. Imagina perder 60% dos médicos do país inteiro. Então, aí você começa a desestruturar toda a sociedade. Porque grandes empresas deixam de funcionar por falta de mão de obra. Hospitais, supermercados, agências, tudo começa a deixar de funcionar por falta de mão de obra. A mão de obra desqualificada, ela não se qualifica de uma hora pra outra. Não é porque abriu duas mil vagas de engenheiro, duas mil vagas de advogado, que as pessoas analfabetas vão conseguir preencher essas vagas. Não vão conseguir. E aí você tem uma desruptura completa da sociedade, de todo o sistema econômico. Aí não dá pra nem mentir nessa falsa dicotomia de ou vida ou economia. Não dá pra você fazer isso. A economia, ela já tá destruída. Imagina que a letalidade do corona é exatamente a mesma que é e que a transmissibilidade é a mesma que é. Imagina se a gente não tivesse internet, se a gente estivesse no mundo sem internet. Se você já tá em condições emocionais extremas, como elas estariam, então? Agora, por que eu tô criando um cenário de tanta desgraça? Simplesmente pra mostrar que esse cenário de desgraça um dia pode acontecer. A gente pode ter que enfrentar uma nova pandemia e parece que a gente não aprendeu muita coisa nessa, né? Boa parte da população, sim. Vai se enfiar dentro de casa, vai usar máscara, vai fazer tudo que pode sobreviver. Mas vai ter um monte de gente que vai aparecer por falta de discernimento da realidade. E essas coisas... a gente tá acostumado com sagas de herói em que o herói só aprende, ele só se transforma, ele só ganha poderes, ele só ganha conhecimento, ele só ganha habilidades. A gente tá acostumado com jogos de RPG em que você só ganha experiência. E quando perde, depois você vai lagrindo e recupera essa experiência. Usa uma lágrima de alien da próxima vez e aprende a não tomar mais na cabeça. Então você... a gente tá num mundo em que a gente não tá acostumado a retroceder, a regredir. Mas a gente pode muito bem estar. A gente pode um dia vir a ser. Porque se a gente perde 40% da nossa população, entre os quais os grandes detentores, aqueles caras que sabem articular informação, usar informação e transformar em conhecimento, se a gente perde essas pessoas, toda a internet não vai servir de nada. Imagina todas essas crianças crescendo numa geração em que ninguém ensinou elas a ler e elas terem que lidar com a internet existente, mas elas não sabem o que extrair dela. Complicado, né? A gente acha que a gente nunca vai retroceder, mas se retrocede. No Brasil, a gente, embora sempre um país desigual, a gente teve um enriquecimento absurdo nos últimos 50 anos. A transformação, ela foi absurda. Essa riqueza, ela não está acessível a toda a população, mas essa riqueza, ela existe. O Brasil, ele é um país rico. E ele pode deixar de ser. E aí você fala, pô, você tá... eu vou parar de seguir o seu canal porque você só vai falar de desgraça. Não é bem assim. O que eu quero dizer é que não existe a menor possibilidade numa vida que é pura transitoriedade de você estar preparado para tudo o que possivelmente pode acontecer. E eu acho que esse é o grande mal da ansiedade que a gente tem. A gente olha para a empresa que a gente trabalha e fala, meu, será que eles vão mandar mais gente embora ainda? A gente olha para a empresa que a gente trabalha e fala, será que essas empresas vão existir no futuro? Será que a gente vai continuar tendo emprego? A gente olha para o futuro da nossa carreira e fala, será que vai ter vaga quando é sair dessa faculdade? E a gente não consegue ler o mundo. E a gente não consegue trabalhar com as infinitas possibilidades. E quando vem alguém e você fica criando cenários insanamente dentro da sua cabeça. E quando vem alguém e joga uma informação nova, fala assim, olha, o PIB não sei o que, hein? Olha, o bom das commodities talvez não sei o que, hein? Cada pedaço novo de informação faz com que você resete tudo e comece a criar novos cenários de como você acha que você vai estar daqui 2, 3 anos, daqui 5, 10 anos, daqui 20 anos. Será que a previdência vai tancar? Então, não dá para saber isso. A única coisa que dá para fazer é para se preparar para tal. Quais são os conhecimentos que você acha que serão importantes daqui 20 anos para um cidadão médio? Será que o mínimo de programação não será exigido de qualquer cidadão para que ele consiga interagir minimamente com o mundo e conversar com as pessoas? Porque cada vez mais eu escuto pessoas que se especializaram em determinados ramos, mas não conseguem conversar com as pessoas porque você precisa, no mínimo, entender como elas pensam. Então, será que o mínimo de conhecimentos gerais em muitos campos não será necessário? E será que já não está na hora de começar a construir esses conhecimentos gerais, puxar um pouco menos de XP no BDO e começar a seguir mais múltiplos canais de diversos assuntos que sejam banais, que sejam para entretenimento, que sejam canais de turismo para você conhecer melhor como funciona o mundo, como é o mundo à nossa volta. Não com ficção, mas com pessoas andando em cidades reais e conversando com pessoas reais e perguntando da vida delas e sabendo como é a vida delas. Será que não está na hora de conversar menos com os NPCs e conversar mais com os vizinhos para saber quais são os anseios, para saber quais são as preocupações deles? Gente, não dá para a gente se preparar para tudo o que o mundo vai ser, mas dá para se preparar para que você esteja confiante de que você vai conseguir tomar a melhor decisão no momento em que você estiver com as circunstâncias que você encontrar. E se daqui 5 anos acontece uma pandemia, essa pandemia traz uma outra pandemia, essa outra pandemia traz uma catástrofe e dá uma merda e a internet não existe mais, eu vou aceitar isso passivamente, vou morrer de fome? Porque não só o meu entretenimento, mas o meu sustento, ele vem da internet, ele depende da internet? E se eu não conseguir mais um mercado? E se o Brasil não for um mercado que demanda dos profissionais que eles saibam urgentemente o inglês? Porque hoje, e há pelo menos 10 anos, o mercado é assim, eu tenho que escolher ou entre pessoas que falam inglês ou pessoas com excelente capacitação técnica, porque os dois é mosca branca, os dois é muito difícil de encontrar. Como se eu pegar um cara que é fluente em inglês, exigir capacitação técnica dele vai demorar 8, 10, 15 anos? Eu vou pegar esse cara que já trilhou esse caminho, que já estudou durante 8, 10, 15 anos, eu vou pegar esse cara e vou dar uma bolsa de inglês para ele, ele vai estudar inglês. Só que ele tem que estudar inglês e tem que aprender rápido. Eu tenho sustento da minha vida graças a essas pessoas, graças à existência dessas empresas. E se daqui 10 anos essas empresas não existirem mais e não houver mais demanda por inglês? E não houver mais internet onde eu possa gerar algum valor? O que eu vou fazer? Não dá para eu ficar todos os dias pensando na minha casa o que eu vou fazer se o mundo virar isso. O máximo que eu posso fazer é, estou desenvolvendo capacidades, habilidades que me permitirão tomar as melhores decisões do mundo com as circunstâncias que eu encontrar. E se o mundo que eu encontrar for uma catástrofe, eu vou conversar com os vizinhos aqui e vão falar onde tem terreno onde a gente possa plantar tomate. E vamos plantar tomate. E aí eu vou ter que conseguir organizar um grande grupo de pessoas e vou ter que conseguir gerar valor com eles. Vou ter que descobrir alguma coisa com eles, que eles tenham interesse suficiente ao ponto de gerar valor. Não dá para fazer muito diferente disso. E é engraçado porque eu converso com esses caras que já chegaram praticamente no auge da excelência do trabalho que eles desempenham. Um desses meus alunos que estava tendo essa crise de ansiedade, o trabalho dele é lidar com o cliente. E eu falo, o que você precisa para conseguir lidar com o cliente? Você precisa saber escutar, saber entender, saber conversar e saber articular a solução, o atendimento das necessidades dessas pessoas. Se o mundo acabar num apocalipse zumbi, além de habilidades marciais para se defender dos zumbis, eles não estão falando que vai acabar não, tá gente? A gente não precisa de zumbi para foder com o mundo, a gente consegue isso com o nosso governo. A gente, quando você se vê num mundo em que você tem poucos recursos, em que você tem grandes dificuldades, em que você não tem instituições, aquilo que mais é precioso é justamente a capacidade de escutar pessoas, articular pessoas para um trabalho e conseguir o atendimento das necessidades delas. Isso é uma das coisas primordiais. E eu não estou falando, então, que todo mundo deva trabalhar igual o cara trabalha, no atendimento de cliente, em desenvolvimento de relação com o cliente. Não. Porque se você trabalha com programação, você conhece o básico do básico para conseguir, para começar a reconstruir o mundo. Eu não estou falando que o nosso conhecimento, ele todo, vai ser perdido. E o que vai adiantar ter um monte de sistemas sem internet? Eu estou prevendo o pior dos piores dos cenários. Mas você sempre vai encontrar um computador e talvez você queira fazer coisas com eles para conseguir começar a organizar um grande número de pessoas. A trabalhar com base de dados, a trabalhar com organização, a trabalhar com distribuição, a trabalhar com layout. E se você sabe cozinhar, talvez você tenha aí uma outra habilidade essencial na sua sobrevivência. Eu estou jogando dessa forma para que você perceba que você não pode ter apego a nada que existe, porque todas essas coisas que existem, elas são transitórias. E se hoje você odeia o seu emprego, mas você continua nele, é porque você já pensou e já decidiu que continuar nele neste momento é a melhor decisão que você pode tomar, dadas as circunstâncias que você tem. Se amanhã esse emprego não for mais a melhor escolha para você, você vai para outro lugar. E se amanhã você não tiver esse emprego, você tem que acreditar de alguma forma que você vai conseguir tomar essa melhor decisão para você. Isso é tudo o que dá para ser feito. E se com isso em mente você não consegue uma noite, não consegue pegar no sono, então não sei. Se exatamente com esse pensamento em mente você não consegue pegar no sono, então não sei mais como te ajudar, mas talvez um profissional saiba. E nesse mundo que a gente vive, não é demérito, não é feio, não é vergonhoso dizer eu crachei, eu preciso de ajuda profissional. Não é feio, não é ruim. Até psicólogos e psiquiatras estão fazendo terapia, porque para eles também não está fácil. Mas se um cara que estudou a mente humana, ele precisa de ajuda para a cuidada dele, por que nós não precisaríamos disso? Se você tiver condições, faça terapia. Se você não tiver condições, procure pessoas com quem você possa conversar, porque basta um grupo de seis amigos condicionados a falarem dos problemas e de suas aflições, para que todo mundo saia ali melhor do que estava quando entrou. Pense sobre isso. Espero que seja útil e um grande abraço.